Reni Ribeiro, o garoto do forró Olá, eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor, que eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu E a galera show! É segunda-feira, ou cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 Reni Ribeiro, o garoto do forró Foi do forró Uma pancassada nada Mandando o mundo do sangue, mole, mole Um e pegou uma palminha no canto Saiu rasgando o pó do humilde Foi do forró Uma pancassada nada Mandando o mundo do sangue, mole, mole Um e pegou uma palminha no canto Saiu rasgando o pó do humilde Na linha, porque só o rio gostado No agrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, sei que eu vou ver Não vem pro véi Sei que eu vou ver Porque sabe que o véi tem Tu tá do véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Oitinha, sei que eu vou ver Não vem pro véi Sei que eu vou ver Porque sabe que o véi tem Olha lá, galera N e P Garoto do forró Tá cantando só os velhos aí Ronde estúdio, gravando tudo ao vivo Viu, galera? Sacude a linha Foi do forró Uma pancassada nada Tá todo mundo do sangue, mole, mole Um e pegou uma palminha no canto Saiu rasgando o pó do humilde Foi do forró Uma pancassada nada Tá todo mundo do sangue, mole, mole Um e pegou uma palminha no canto Saiu rasgando o pó do humilde Ali a pouco só ouviu o guchichado No agrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, sei que eu vou ver Não vem pro véi Sei que eu vou ver Porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, sei que eu vou ver Não vem pro véi Sei que é o véi Porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, sei que eu vou ver Não vem pro véi Sei que é o véi Porque sabe que o véi tem Reni Ribeiro, o garoto do forró Quem me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber E foi mesmo você E foi mesmo você Que mandou me avisar Se for nessa galá Eu preciso partir Sei que não vou existir Essa solidão Para o meu coração Vai lá galera, quero ouvir Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Que você me enganou Sei que não vou existir Essa solidão Do amor Para o meu coração Almoçará Reni Ribeiro O garoto do forró Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde que encontro Juro que não vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Vem que essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não, não vai embora Não desapareça E que essa noite E nunca mais me esqueça Vai Uma noite como essa Tinha que se repetir Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde que encontro Juro que não vou atrás Tinha que se repetir Olha eu não vou Não, não vai embora Não desapareça Vem que essa noite E nunca mais me esqueça Vai galá Vai galá Vai galá Vai galá Vai galá A CIDADE NO BRASIL Garoto do Forró 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 Balá balalaika, balá balalaika, balá balalaika E ela minha sobe de balalaika E ela sozinha, ela tá sozinha, e na balada respira as novinhas Eu sozinho, eu sozinho E na balada ela vira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica E na alvinha eu só bebe balalaica Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica E na alvinha eu só bebe balalaica E já sozinha, eu sozinho E na balada ela vira as novinhas E eu sozinho, eu sozinho E na balada ela vira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica E na alvinha eu só bebe balalaica Bala balalaica E na alvinha eu só bebe balalaica Bala balalaica Ba-la-ba-la-la, ba-la-ba-la-la Que eu não vença, baby, ba-la-la Certo de legal Reni Ribeiro, o garoto do forró Você mora lá no meu coração O tempo todo chato nas suas mãos Vai entrar e ser quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfrazada do meu coração Vai morar no meio da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi Na minha vida A pior inquilina Galera Você mora lá no meu coração O tempo todo chato nas suas mãos Vai entrar e ser quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfrazada do meu coração Vai morar no meio da decepção Vai galar Você foi Na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi Na minha vida A pior inquilina Vem goçada assim Dança direito, meu filho Olha só o dançado desse cabra aí, ó Você mora lá no meu coração O tempo todo chato nas suas mãos Vai entrar e ser quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfrazada do meu coração Vai morar no meio da decepção Estimalei Você foi Você foi Na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi Na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi Você foi, você foi Na minha vida Você foi, você foi A pior inquilina Vamos começar Olha só dançar da galera aí, ó Dança legal com ele Reni Ribeiro, garoto do forró, viu Vamos sacudir Reni Ribeiro Reni Ribeiro, o garoto do forró Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa 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 E eu fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa E por a briga chega Eu digo pro tio dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela Foi nossa legal, é libero, garoto do borró Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E eu não largo ela, e quando eu chegar lá em casa Depois da briga eu chego aqui pro tio dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Eu te deixei, ela não larga eu E eu não largo ela, ela não largo eu E eu não largo ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, menino Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Reni Ribeiro, o garoto do forró Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar, os dedos da chuva passar Oh, amanhã com essa desconfiança E nem com essa ignorância Devo nossos filhos pra criar Essa pena o que vai fazer É mais fácil se perdoar Do que me condenar De suas asmalas Na casa é nossa Oh, Nossa Senhora Eu estava ali no bar E é nessa hora Que o homem chora Por favor, buscute Não destrua o nosso lar De suas asmalas A casa é nossa Oh, Nossa Senhora Eu estava ali no bar E é nessa hora Que o homem chora Por favor, buscute Não destrua o nosso lar Vamos dançar, galera Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Me esfereço a passar Não venha com essa desconfiança Não venha com essa ignorância É o nosso silêncio pra criar, galera É esse pena o que vai fazer É mais fácil se perdoar Do que me condenar De suas asmalas Na casa é nossa Oh, Nossa Senhora Eu estava ali no bar E é nessa hora Que o homem chora Por favor, buscute Não destrua o nosso lar De suas asmalas De suas asmalas A casa é nossa Oh, Nossa Senhora Eu estava ali no bar E é nessa hora Que o homem chora Por favor, buscute Não destrua o nosso lar É chegar lá Reni Ribeiro O garoto do forró Vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Já passei o que a gente tá afirando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Me deu uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber de novo É isso aí, moça É isso aí É dança legal aí com ele Reni Ribeiro O garoto do forró Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Já passei o que a gente tá afirando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não vem com o que merece E quando a gente tá na cama E liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro E o seu namorado vai saber É isso aí Reni Ribeiro, garoto do forró Reni Ribeiro, o garoto do forró Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Mulher, você tá sombrando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sombrando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga tudo e vem pra cá Você sabe que sou seu marido Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Mulher, você tá sombrando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sombrando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Só na pisadinha Galera, saco de legal Coelho, você tá sombrando Obrigado por forró Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Seu marido é ruim A moça da lenda E vamos mais um É galera assim ó Reni Ribeiro O garoto do forró E vamos mais um aí pra galera Sacurir assim ó Eu tô doçando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Tô de rolê com a prostituta Oh, que gata É que pura Eu vi a jornal Eu tiro onda com ela Quando eu chego Não tem jeito A dança apaga o pau Eu vi a jornal Eu tiro onda com ela Depois começo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luchar É chegar Eu tô gostando De uma prostituta É que gata É que pura Tô de rolê com a prostituta É que gata É que pura Eu vi a janela E tiro onda com ela Eu pôr com a mesma figura no jeito E o dinheiro é pra gastar O galé Eu vi a janela Eu tiro onda com ela Eu pôr com a mesma figura no jeito E o dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luchar Eu vou com a mesma coisa Eu vou com a mesma coisa É que não tem jeito Eu vou com a mesma coisa Eu vou com a mesma coisa Eu sou obilalet